Oi gente, tudo bem com vocês? Ladies and gentlemen, espero que sim! Eu tô aqui com a mesma maquiagem que eu fiz lá nos produtos da Negra Rosa, uma marca, uma make porque dessa vez eu vou continuar aqui o processo, porém fazendo comparações com os pós-compacto que foi algo que eu amei, que eu adorei desse lançamento dela e eu vou aproveitar para compartilhar um pouquinho do que eu achei comparado com alguns outros pós. Então se vocês querem saber quais foram os pós que eu testei que eu comparei, venham comigo! Pois bem gente, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Dani Nicolau e nesse clima assim, toda linda, maravilhosa, maquiada, estilo Negra Rosa, eu venho comparar os pós-compacto que eu adquiri da linha dela, os pós em especiais para contorno. Por que eu estou comparando o pó para contorno? Porque primeiro, Negra Rosa, produto nacional, produto acessível, tá? Um preço que eu achei, um preço bom para o mercado R$ 38,00 cada pó compacto, podendo ser adquirido também em kit com as cinco cores, tá ok? E eu resolvi comparar ele com alguns pós para contorno que eu tenho, em especial o famosíssimo pó da MAC que é o Filme Noir. É um dos pós, na verdade, o Filme Noir, ele é um blush, tá? E ele é um blush muito utilizado para contorno em pele negra. Então, eu vou fazer essa comparação com ele e com alguns outros pós aqui que eu tenho, inclusive da Make Up For Ever e também o da Maybelline. Eu vou fazendo os swatches aqui e vou falando para vocês o que eu senti assim de diferente, tá ok? Para começar, eu vou usar aqui, eu tenho aqui os dois pós da Negra Rosa que eu usei para contorno que são o 04 e o 5. Eu vou começar usando, mostrando aqui o 4 para vocês. O 4, ele tem esse tom que é um pouquinho mais quente, tá? Aqui, agora focou. Então, ó, eu vou aplicar aqui. Eu vou aplicar o 4 aqui. Ele tem um fundo um pouquinho mais avermelhado. Esse 4, eu acho que ele parece muito com... Ele lembra um pouco esse aqui, que é o S118 da Make Up For Ever. Bem pouco. Mas eu vou colocar agora ele aqui para vocês verem. Ó. Não, gente, é completamente diferente. Olha só como ele é bem mais claro. Bem mais claro. Ó. Os dois aqui. Agora, eu vou pegar esse outro aqui. Que é o S404. Também da Make Up For Ever. Vamos ver se ele parece com... Ó. Esse fundo mais vinho também, mais rosado. Eu vou botar ele aqui ao lado do... Ah, ele já parece um pouco mais. Mas ele é um pouquinho mais rosado. Ó. Ó. E eu acho que ele é um pouquinho mais acetinado que o 4. Certo? Agora, eu vou mostrar para vocês esse aqui. Que é o Karob da Anastasia Beverly Hills. Tá? Ele já é um fundinho um pouquinho mais chocolate mesmo. Um pouquinho mais quente. Ele não puxa tanto para o vinho. E eu vou aplicar ele aqui. E ele já é bem mais escuro. Esse aqui, o Karob, é um dos pós que eu mais uso para contorno. Tá? De contorno importado. Ele é o que eu mais uso. E agora, com ele, eu vou aplicar o Dark 5. Que eu acho que é o que parece com ele. O Dark 5, ele puxa para esse tom. Ó. Vamos ver aqui. É um pouco mais escuro. Eu vou aplicar aqui, ó. Olha, ele é bem mais escuro. Olha, gente. Não acredito que eu descobri o meu contorno. Aleluia. Ó. Gente, são muito parecidos. Olha isso aqui. Eu diria que o Dark 5, ele é um pouquinho mais frio. Tá? Mas... E o Karob, ele é um pouquinho mais avermelhado. Mas é pouca coisa. Tá? Então, vamos lá na ordem, gente. S404. Seguido do 4, da Negra Rosa. Depois, S118, Make Up For Ever. Depois, o Karob, da Anastasia Belleville Hills. Que eu falei que é um pouco mais quente. E depois, o... O 5, da Negra Rosa. Agora, vamos ver como que fica o Filme Noir. Que é o mais escuro, né? Que eu diria. Vou mostrar ele aqui junto com... Vamos ver com quem ele parece mais. Esse aqui é o 5. Filme Noir. E o 4. Ele tá no meio termo, gente. Ele não tá nem muito escuro o chocolate. E nem muito claro. Como o 4 e o 5. Ele também, ele já pega uma pigmentação logo de cara. Vou botar ele aqui do lado. Engraçado. Olha só como parece. Porém, ele tem um fundo um pouco mais... Ele tem um fundo que eu diria que é um pouco mais arrocheado, sabe? Mais frio também. É frio, porém fundo vinho, tá? Ele fica com fundo vinho. Esse aqui fica com fundo frio marrom. E esse aqui fica com fundo um pouquinho mais quente comparado aos outros. Mas assim, são três muito parecidos, tá? Muito parecidos mesmo. E pra finalizar, um contorno nacional. Que esse aqui é um dos contornos nacionais que eu mais uso. Que é o 340 Escuro Autêntico da Maybelline. Deixa eu limpar meu dedo aqui. Que é outro que eu acho que é super macio também. Vamos ver com quem ele fica mais parecido. Nossa, que diferença! Ele tá na linha. Ele não tá nem no escuro... Nem no... Esse aqui que é o 5, tá? E esse aqui é o 4. Ele tá mais na vibe do 4, porém mais frio, tá? Então, de parecido mesmo, tá esses três. Que são... Que são... Carob... O 5... O 5... E o Filme Noir. Então, gente, vocês já viram que vocês agora não precisam comprar o Filme Noir, tá? Vocês podem comprar, sim, o 5. Que é um tom muito parecido com o Filme Noir. E também com o Carob... Da Anastasia Beverly Hills. Que são dois contornos importados. E agora vocês têm um contorno nacional pra pele negra, gente. Eu tô super feliz em ter feito esse swatch aqui pra vocês. Vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto. Porque dá pra vocês terem uma noção, uma ideia do que nós temos no mercado nacional e no mercado importado, tá? Então, valeu super a pena fazer esse vídeo pra vocês. Então, pessoal, tá aqui a embalagem dos pós para contorno que eu mostrei pra vocês. E como vocês podem ver, aproveitei também para fazer o swatch na luz natural. Mostrar eles na luz natural aqui pra vocês. E o Carob, o Negra Rosa 5 e o Blush Filme Noir são bem parecidos, tá? O 4 que eu achei que eles entre si não pareceram tanto. Mas, fica aí essa opção maravilhosa de produto nacional e acessível pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar essa dica com as amigas e os amigos. Curtir esse vídeo. Se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!